Glória a Deus, é muita emoção, consciência, Deus está nesse lugar, eu gostei da ideia de fazer o solo, cada instrumento, eu lembrei muito de Elias, ele teve uma crise na vida dele, profeta, e nessa crise ele teve muito medo, pavor, desespero, vocês podem até sentar, vocês podem sentar, ele teve muito medo, então ele começou a andar em direção a qualquer lugar, vocês já devem ter visto por aí aqueles andarilhos que andam sem rumo, vocês já viram aquelas pessoas que andam na estrada, que andam de uma cidade para outra, eles são conhecidos como andarilhos, todo mundo conhece o Negão da BR, pessoas que chegaram num ponto da vida que simplesmente elas vão para algum lugar sem rumo, e Elias estava com um sentimento tão destruído, tão depressivo, e pode colocar aí uma síndrome do pânico, seja qual for a psicossomática doença dele, mas ele caminhou em direção ao desespero, e essa caminhada dele durou 24 horas, eu queria que você repetisse comigo 24 horas, fala aí, você vai entender, ele andou 24 horas e chegou numa planta que chama Zimbro, ele foi cansado, quem anda 24 horas deve ter cansado, não sei quantos quilômetros isso significa, eu lembro que uma vez eu andei três horas e meia sem parar, deu 18 quilômetros, eu não lembro, então não sei quanto exatamente, é 24 horas andando, não calculei, só sei que ele chega numa árvore, ele se ajoelha naquela árvore, e a palavra de Deus fala que ele pediu a morte, eu quero morrer, e o desespero era tão grande que ele queria morrer, e a palavra do Senhor diz que veio um anjo do Senhor naquele desespero, interessante que, Luhana, esse anjo não apareceu durante os 24 horas de caminhada, porque as 24 horas é o passo do homem, você quando está desesperado, você tenta entrar num caminho, num caminho que não tem um fim, é uma direção que só vai te levar a um vazio existencial, então quando Elias chega num ponto de querer morrer, naquele momento havia um cessado desejo de vida, e ele tinha estabelecido uma sentença para ele, e quando ele faz isso, Deus intervém, manda um anjo, e o anjo pede para ele, levanta, eu tenho um caminho novo para ti, eu estou usando a minha linguagem, eu tenho um caminho diferente para você, ainda não acabou a história que eu tenho através da tua vida, eu quero que você coma esse pão aqui, dê um pão para ele, e a palavra diz que ele comeu esse pão, e com a força daquele pão que desceu do céu, um pão divino, não tem Nodê, Nodê não tem esse pão, ele comeu aquele pão, e a palavra do Senhor fala que ele andou 40 dias, repita comigo, 40 dias, ele andou 40 dias, em direção a o monte Oreb, o monte do Senhor, então essa segunda caminhada, ela difere da primeira caminhada, por que que ela difere? A primeira caminhada é a caminhada do homem, é aquela caminhada que você não ouve ninguém, que você simplesmente acha que você tem que ir para qualquer lugar, é o caminho do desespero, sabe qual é o fim dele, a morte, o abandono, o largar tudo, os objetivos da vida, largar ministérios, largar a igreja, largar Jesus, é o caminho do homem, mas Deus está sempre disposto a falar com você, quando você realmente sentenciar algo na sua vida para que ele venha intervir, e o desespero quando vem, de fato Deus intervém, quando ele recebe esse pão, ele anda em direção por 40 dias, sabe o que é engraçado Nina, é que por 40 dias Deus não falou com ele, imagina Deus falar com você e dizer assim, vá até o monte, vai, pode ir, e você passar 40 dias andando sem ouvir a voz de Deus, é difícil, você já está saindo de um desespero, mas entenda que o que faz a diferença aqui nesse momento, é que ele se dispôs a dar uma chance para ele mesmo, e ouviu e obedeceu uma voz, por mais que eu não ouça o que ele quer me falar nesse momento, mas ele pediu para eu ir, eu vou obedecer, e fui andando, fui andando, quando ele chegou no monte, ele foi para uma caverna, estava cansado obviamente, e a palavra de Deus disse que nesse momento o Senhor veio falar com ele, depois de 40 dias, então Deus veio falar com ele, e ele lamentando, dizendo, Deus, os profetas estão mortos, os profetas estão mortos, mataram todo mundo, levantaram altares para outros deuses, e só sobrou eu dos homens que guardam a tua palavra, e eles querem tirar a minha vida, esse foi o desespero de Elias, e aí a palavra de Deus disse que, resumidão assim, resumidão, Deus veio, aí apareceu assim um terremoto, lá no monte, e ele diz assim, mas Deus não estava no terremoto, aí de repente veio o vendaval, eu acho, não lembro agora tudo, porque Deus está me pedindo para falar isso agora, eu não preparei essa palavra, e se eu não me engano foram três coisas barulhentas, trovões, tal, terremoto, e Deus não estava ali, aí de repente a palavra do Senhor diz, que num vento, num sussurro, num silêncio, a voz do Senhor veio brandamente falar com ele, não é no barulho, da vida, da situação, não é no alvoroço, nós temos que procurar essa voz silenciosa de Deus dentro de nós, porque não é o alvoroço que dá resposta, é uma voz silenciosa aqui de Deus dentro de você, que está aí falando contigo todo dia, e quando ele ouviu essa voz, o Senhor disse assim, agora eu vou te dar uma palavra, você andou 40 dias, obedeceu a minha voz, suportou a tristeza, angústia, tudo que você está passando, agora eu vou ser teu substituto, tudo preparando o futuro daquele homem, estabelecendo para que ele existe, ele existe, a sua função, e depois ele disse, não se preocupe, Elias, com relação a você ser o último, porque eu separei para mim, homens que não se dobraram diante de o barral, três mil homens fiéis, e esses homens precisam de uma referência, precisam de você, e Deus está preparando a noiva, agora eu vou entrar no tema, tá bom, Lurian, vou levantar, entrar no tema agora, tá, Deus está preparando a noiva, a noiva não é você, tá, eu não sou a noiva, nem quero ser noiva, sou homem, macho, a noiva é a igreja, ok? Então, a Bruna estava representando a igreja do Senhor Jesus, ela é a noiva, a igreja, de um modo geral, nós como indivíduo não somos noiva, graças a Deus, não ia pegar bem, né? Deus é bom. Então, a palavra do Senhor diz que nós estamos nesse noivado, e que se nós entrarmos naquela cultura judaica, nós entenderemos que o noivado durava mais ou menos um ano. Quando eu digo assim, o noivado para o casamento era um ano, mais ou menos. Claro, que a promessa, tu vai casar com fulano já desde criança, às vezes, naquela época, mas o noivado era mais ou menos um ano. Nesse período de um ano, os noivos ficavam afastados. E nesse período é que se provava que, de fato, você amava aquela pessoa, porque vocês têm que ficar um ano longe. E um ano longe aparece muita gente, né? Aparecem muitas propostas. Não sei se você sabe que o pastor Celso gosta de fazer isso, né? Ele gosta de separar para ver se dá certo. E nesse período de um ano, só para você ter uma ideia, foi nesse período de um ano que Maria engravidou de Cristo, pelo Espírito Santo. Então, o José, ele tinha o direito legal de rejeitar a Maria, porque ela não foi fiel no noivado. Sacou? O negócio foi tenso ali? Então, nesse período de afastamento, que é o que a igreja está vivendo no sentido profético, nós estamos um ano na história da igreja esperando o noivo chegar. A pergunta é, nós estamos sendo fiéis a Jesus? Olha como o negócio é sério. Será que, na ausência do noivo, nós sabemos que Jesus habita em nós? Nós estamos tentando relacionar a questão profética aqui. Nós estamos nos purificando, nos preparando, como algumas noivas fazem, emagrecendo também, né? Para caber no vestido, verdade? Nós estamos criando uma expectativa pelo dia do casamento? Ou esse período de um ano está longe demais e as outras coisas ao nosso redor estão nos sufocando, fazendo a gente se afastar desse propósito, que é o casamento. Eu separei aqui, rapidamente, quatro versículos da palavra do Senhor. Quero que você abra aí, Hebreus, usa a Bíblia da Luhana, é uma Bíblia extremamente riscada, tem mais rabiscos do que a própria escritura da palavra. Hebreus, capítulo 10, no verso 36, fala assim, Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque, ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Então, o primeiro sentimento da noiva é perseverança. E a palavra que em Hebreus fala assim, em breve ele virá. Esse breve não tem um tempo. Ele simplesmente está acontecendo. No tempo de Deus, né, Kairos, não é o Kairos, né, Raider? O Kronos é o ser humano, o Kronos, né, e o Kairos é o de Deus, né? É isso, né, Lurian? Tu acha, né? Porque no tempo de Deus, Jesus já voltou, e já estamos na eternidade. Porque ele é o alfa e o ômega, então o futuro e o presente, eles estão no mesmo lugar. Só que a nossa mente finita é complicada de entender. Vou tentar explicar isso na física. Na física. Olha só que interessante. Se você pegar uma pessoa, colocar dentro de um trem, e ele ficar dando volta na Terra, na velocidade da luz, depois de, sei lá, um ano, quando ele sair na Terra, passou uns 50 anos. Porque a velocidade da luz é totalmente, ela contrai o tempo. Então, viajando aqui, você imagina o Deus, que é um poderoso, maravilhoso. E uma frase que eu ouvi essa semana, que me deixou um pouco chocado. Vocês vão entender quando eu falar. Deus, ele não existe. Assustei vocês? Calma, deixa eu completar a frase. Antes de que vocês me matem. Deus, ele não existe. Ele é. Existe uma diferença entre ser e existir. Quando Moisés encontrou com Deus, o que é que ele falou? Eu sou. Eu não existo. Eu sou. A existência, ela tem parâmetros para se ter. Existir depende de fatores. O fato dele ser, significa que sempre ele está aí. Sempre. Sem um tempo passado e sem um futuro, ele é um maravilhoso, grandioso, imensurável Deus. E ele é. Ele é. Então, nós temos que perseverar que ele vai vir. A igreja como a noiva, porque eu não gosto de me chamar de noiva, respeitem, tá? Mas a igreja como a noiva, nós estamos, temos que perseverar, ok? O segundo sentimento que eu quero passar para vocês está em Filipenses. São só quatro, tá? Para a gente não se alongar demais. Filipenses 3, 8. Eu vou ler o texto, depois eu vou dizer qual é o sentimento. Filipenses 3, 8 fala assim, sim. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Então, o segundo sentimento, ele é de entrega total. Nesse período da espera do noivo, você não pode perder o foco nele. Você precisa... Porque nesse período de um ano, você pode criar outros planos, outros desejos, outros posses, sei lá o quê, e se afastar do foco que é a vinda do nosso Senhor e a entrega. Então, nós temos que ter esse sentimento de, vamos dizer assim, de estar disposto a abrir mão daquilo que não interessa para aquilo que importa de fato, que é Jesus. Ok? O terceiro sentimento está em Apocalipse. Eu acho que é esse. Não, eu vou ler primeiro o de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Alguém aí nasceu nos anos 90? Levanta a mão aí. Você nasceu nos anos 90, então você deve ter aí 20 e tantos anos, né? 29, até 30, né? A maioria do pessoal nasceu no ano 2000 em diante, né? 2010 em diante, né? Ok. Nos anos 90, que é a fase que eu era adolescente, tinha uma banda chamada Corny. Essa banda era muito pesada. Não era muito agradável aos meus ouvidos, porque na época eu ouvia Guns N' Roses, era bem diferente, né? Guns N' Roses é uma pegada mais melódica e tal, apesar de que tinha aí um... You Could Be Mine, né? Aquelas músicas mais pesadas. Mas... Paradise City, né? Welcome to the Jungle e tal. Mas o Corny era uma banda muito pesada. E eu descobri esses dias... Só um parêntese aqui. Eu descobri esses dias que o guitarrista do Corny teve uma experiência com Jesus em 2012. Ele estava há 20 anos usando droga pesada, dinheiro, rock and roll, uau. Mulherada. A mulher dele morreu de overdose. Deixou uma filhinha para ele criar. E ele começou a frequentar a igreja. Mas não tinha tido encontro com Cristo. E aí, Hayden, ele preparou a mesa. Preparou o caminho da cheirada. Metanfetamina. Quem assistiu aí o Breaking Bad, deve conhecer muito bem esse produto. E aí ele picotou aquilo ali, fez o caminho. Preparou ali, ele pegou uma nota de 100 dólares e enrolou. Ele disse que ele sempre andava com uma nota de 100 dólares para fazer isso. Ele preparou. Na hora que ele ia dar-lhe, ele fez um apelo. Deus, se o Senhor, de fato, existe, né? É óbvio que eu não vou filosofar sobre eu existir e ser, né? Naquele momento ali, o Senhor realmente existe. Transforma a minha vida. Me tira esse desejo de me drogar. Porque eu tenho uma filha e ela precisa de mim. E daqui a pouco eu vou morrer. E ela vai ficar só. Ele fez um clamor. E no testemunho dele, esse testemunho você pode procurar no YouTube. Guitarrista do Corny. Ele disse que ele foi tomado de um amor que penetrou nele assim. E ele sentiu que ele era um cara mais puro. Perdoado e amado do que tu possa imaginar. Parecia que todas as urgias que ele fez. Todas as drogas que ele usou. Todo o mal que ele fez foi perdoado naquele momento. Ele se sentiu uma pessoa perfeitamente amada e perdoada. E ele começou a desesperadamente procurar esse Deus. E ele falou que naquele momento ele pegou todas as drogas que ele tinha e jogou fora e nunca mais usou droga. Já fazem quase 20 anos. 20 anos isso. Mais de 20 anos. E desde então ele começou a ir para a igreja. O primeiro sentimento dele foi largar a banda. Eu não quero mais rock. Eu quero... E ele foi para a igreja. Só que ele é um cara meio doidão. Cabelo rastafari. Tatuagem até na unha. E ele dentro da igreja. Ele era um provérbio lá dentro. Ele era um... Ele não dá para frequentar a igreja. É um escândalo para a igreja. E ele começou a se sentir incomodado e ficar ali no banquinho. E Deus falou com ele e disse assim, volta para a banda. Aí você diz assim, uau. O cara não aceitou Jesus e vai voltar para a banda. A gente é religioso, né? A gente acha que se o cara voltar para a banda, ele vai se desviar. Então ele foi lá com o pastor dele e falou assim, Deus falou para eu voltar para a banda porque lá é que tem pessoas que precisam de Jesus. A igreja não precisa de Jesus. A igreja aqui está cheia de crente. Lá no show não. Tem gente que precisa de Jesus. Então ele voltou para a banda. O pessoal aceitou ele de volta. E parece que três pessoas da banda se converteram. Ele, mas dois. E ele faz os shows de rock pesado. E antes do show, ele vai naquele local onde as pessoas estão passando. Ele começa a pregar. E as pessoas vão lá conversar com ele. Quem não gosta, fica lá. Não, ele é o guitarrista, mas deixa ele que ele é negócio de Jesus. Ele não gosta. Aí vem uma turma, 20, 10, 20 pessoas, 30. E fica em volta dele e ele começa a pregar. E ele ora pelas pessoas. Ele ora a cura. Você está sentindo alguma coisa? Posso orar por você agora? Aí vem uns caras assim. Cara de drogada assim perto dele. Eu falo, o que você está sentindo? Aí o cara... Eu não sei, cara. Não sei nem porque eu estou aqui. Eu vim aqui agora falar contigo. Sabe aquele... Ele se tornou uma luz ali nas trevas. Ele prega para os caras. Maluco, cara. Maluco, 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 maluco. Porque Deus chamou ele para isso. E nesse período que ele está esperando a noiva, o noivo chegar, ele entendeu qual é o propósito dele. Ele tem que salvar almas. E é os malucos que ele tem que salvar. Porque esses malucos, a gente, pastor, não vai lá pregar para eles. Você certamente não vai para o show de rock porque o negócio é perigoso lá. Mas ele está lá. E ele já é conhecido. Então todo mundo... Cara, é verdade? Quero lá ouvir. E ele prega, prega e... Pode procurar esse vídeo na internet. Você vai achar. Muito bonito. Eu coloquei lá no grupo do Boanerges. Um outro sentimento. Eu quero que você abra ali. Apocalipse... Já estamos terminando. Apocalipse 14. No verso... Ei, gente, eu não li o Romano, né? Foi mal que eu me empolguei com a história do... Do metaleiro do Korn. Mas tiveram outros, viu? Pessoal do Megadeth. Pessoal do baterista do Iron Maiden. Que eram os caras que se converteram nos últimos 10 anos aí. Metaleiro aí. Porque Deus olha aquele mundo, gente. Presta atenção. E não vê gente para fazer isso. Na igreja está perdendo muito tempo, Raider. É só aqui, nas quatro paredes. Existem tribos que precisam de pessoas lá pregando. Tem gente que precisa pregar, gente. Ali na esquina com as prostitutas, Bruna. Quem é que vai na esquina onde tem as mulheres vendendo seu corpo, você chegar lá e falar de Jesus para essa pessoa? Quem é que vai para a esquina onde uns transexuais estão vendendo seu corpo? Quem é que vai? Quem é que vai para o locomotiva pregar o Evangelho? Essa é uma questão que eu queria levantar. Porque Deus está precisando de pessoas loucas. Mas as pessoas estão muito certinhas demais. Estão muito... O crente prega muito santidade e vive pouco santidade. A gente julga demais e faz de menos. E está na hora de a gente mudar um pouco. Não só a mentalidade, mas o nosso comportamento. Como cristão. Então, eu não condeno mais. Eu condenava, sabia? Se um cara aceitasse Jesus e voltasse para a banda, eu condenava. Eu achava que ele estava em pecado. Só que eu enxerguei o propósito. Pelo qual ele existe. Qual é o teu propósito? Por que você existe? Você já te perguntou isso aí? Você já chegou numa encruzilhada da tua vida para se perguntar qual é o meu propósito? Por que eu estou fazendo aqui na Terra? É só o que a biologia fala? É viver, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer? Ou realmente existe um propósito? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus falou com Elias naquele zimbro que representava a morte para ele. Porque ele queria morrer. E Deus falou para ele que ainda existia um propósito que não estava cumprido na vida dele. Agora, presta atenção no que aconteceu com Elias sem entender essa história. Elias poderia ter morrido no zimbro. Ele queria morrer. Deus poderia até atender o desejo dele. Para que ele não se suicidasse. Deus poderia dizer, tudo bem, você vai morrer agora, doente. Pô, morria. Ele ia para a glória ou não, gente? Ele ia ser salvo ou não, gente? Sim, filha. Ele não se matou. Deus poderia atender o pedido dele. Ele falou assim, tudo bem. Está aqui uma... Está aqui cardíaca para ti, meu filho. Vem. Morri. Mas como ele, no desespero, ouviu a voz do Senhor, obedeceu a voz do Senhor, foi até o Monte Horebe, ouviu a voz do Senhor, foi até Elias, ungiu o pessoal, ungiu o rei, e foi o outro rei, e foi o outro príncipe. Ele obedeceu a voz do Senhor, chamou Eliseu, falou, agora é tu, vai ficar no meu lugar. Sabe o que aconteceu com ele? Uma carruagem de fogo foi buscá-lo. Agora o teu propósito está cumprido, Elias. Esse Uber ninguém pode chamar. Pode pedir que não vai aparecer. A palavra de Deus fala que entre Elias e Eliseu foi tomado por uma presença de uma carruagem que jogou Eliseu para trás. E ele disse assim, agora o meu propósito está cumprido. O zimbro é um lugar onde o teu propósito acaba. Você meramente viveu. Mas ali é um propósito que Deus quer para você. E esse propósito exige caminhar em direção a Horebe. Esse caminhar, nem sempre a gente ouve a voz de Deus nesse processo. O que Deus quer de nós é obedecer uma voz. A voz é caminhar em direção a algum lugar de Deus na tua vida. Caminhar para a igreja. Caminhar debaixo de uma palavra do teu líder, de um pastor. Enquanto você não ouve a voz de Deus durante esses 40 dias, pelo menos ande debaixo de uma direção. Porque Deus vai falar com você nesse processo. Esses 40 dias, simbolicamente. Deus vai falar com você e vai te dar um propósito na tua vida. Eu, há muitos anos atrás, eu desisti de viver. Eu acreditava que eu era irrelevante. Mas, depois de ter sofrido uma depressão e tal, e esses síndromes, todas as síndromes aí, dessas coisas aí, eu, no meu desespero, eu fui para o Zimbro, queria morrer, e Deus falou assim, não, você vai andar há 40 dias e eu vou te falar o que você tem que fazer. E nesse processo, Deus foi falando comigo as coisas que eu tinha que fazer com relação à mídia, ministério de dança, tudo. E eu entendi que eu tenho um propósito. e um dos propósitos de Deus, ele não falou todos, porque Deus, ele não dá muito spoiler. Ele permite que a gente viva o dia a dia, entendeu? Ele não fala que vai acontecer tudo, né? Ele deixa a expectativa aí. Então, ele disse assim, que eu precisava ser uma referência para uma geração que vai vir. As pessoas tinham que olhar para mim e dizer, não, pô, tem um cara aí que está batalhando e que está sendo fiel ao Senhor. Desde os jovens até aqui. E eu entendi até mesmo o que Deus falou para Elias quando ele disse assim, tem três mil homens que eu separei, que são santos, não se prostraram diante de Baal, eles precisam de líder. Eles precisam de alguém. Aí você vai ter que pegar e preparar Eliseu para que Eliseu abra a escola de profetas e cuide dessa galera. Entendeu? Como a gente tem um propósito na vida, só que a gente tem que só entender qual é. Ouviu, Raquel? Propósito. Você tem um. Você tem um. Mesmo que você não saiba qual é, você tem que estar caminhando nesses 40 dias em direção a Deus e Deus vai falar contigo, porque Deus vai falar contigo. Esses 40 dias, Gabriel, pode simbolicamente representar até anos, mas caminhe em direção ao monte da presença de Deus. Amém? Então vamos ler Romanos que eu ainda não li. Estou viajando. Bora ler Romanos. Romanos. capítulo 8. Sabe quando foi que Deus mais falou comigo no louvor? No solo. Não foi. Não estou reclamando das vozes maravilhosas dos amados. Sério, não estou reclamando de vozes aqui, mas não sei vocês, mas tem horas que a gente gosta de ouvir o som. O som. Né? Você sabia que o universo tem som? As estrelas têm som? Vocês já ouviram? Olha, eles estudam música, eles devem saber que tudo que existe tem som. Todo átomo, tudo, ele emite som. É um louvor. A palavra de Deus que é a criação, toda a criação é louva. Mesmo que todo mundo do mundo fizesse silêncio. Os animais vão cantar, as estrelas fazem som e todos adoram a Deus. Deus, ele é adorado. Ainda bem que Davi entendeu isso. Davi entendeu isso e dentro do templo que ele falou, eu vou construir um templo, igual o Moisés fez lá. Só que os levitas não vão só carregar os meraritas, jassonitas e os coatistas não vão ficar só guardando coisa e coluna e os tecidos, eles vão tocar louvores a Deus. Então Davi ele introduz a adoração. Ela não existia no templo de, não dessa forma no templo de Moisés. Tinha lá, alguma coisinha lá. Mas não, e a palavra de Deus fala que Davi ele colocou turno sobre turno. Você lembra quando Maria estava grávida e foi encontrar Isabel? A palavra diz que Isabel ela era esposa de Zacarias que era sacerdote de Deus e ele estava no turno, ele estava no turno de Abias. Você lembra disso na palavra? Ele estava no turno de Abias. O que é turno de Abias? É que Davi instituiu um tempo para cada sacerdote cuidar da adoração no templo. Do cuidado. Então o turno de Abias representava dois meses porque os turnos eram de dois meses cada sacerdote. Então se você calcular o turno de Abias ele estava no turno de Abias com a gravidez de Maria você consegue calcular o nascimento de Cristo. Dá para calcular ela não estava com quatro meses? A mulher dele não estava com sete? a Isabel estava com sete e a Maria estava com quatro. Calcula o turno de Abias você vai ver o mês que Jesus nasceu. Fala essa pesquisa na tua Bíblia que eu não vou te falar não vou dar spoiler. Te vira para pesquisar agora. Vai lá Romanos capítulo 8 verso 22 desculpa capítulo 8 verso 22 fala assim na esperança esse texto é muito bacana porque lá no 19 fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita a vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do filho de Deus porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta a angústia até agora e não somente ela mas também nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo porque na esperança fomos salvos ou seja esperança isso chama-se anseio sentimento da noiva anseio não é ansiedade né ansiedade pode ser pejorativo anseio eu tenho que ter uma expectativa da vinda de Cristo sabe quando você compra no mercado livre que tu fica doido para chegar o negócio quem é que já comprou na internet aqui já comprou na internet e tu ficou ai Jesus chega aquele dia meu Deus do céu ai o carteiro chega lá tu é agora é agora chega lá e te dá uma conta de luz não uma cobrança do Serasa não é isso que eu quero eu estou esperando esse anseio é mais ou menos o sentimento que nós deveríamos ter pela vinda de Jesus o anseio eu não estou dizendo que eu tenho estou dizendo que eu quero ter esse anseio de dizer assim será que Jesus vai voltar essa semana será que amanhã não será que esse mês quem é o anticristo precisa ficar calculando será que o governo que vai dominar o mundo vai aparecer agora e a gente fica tentando lembrar da escatologia e fazer os cálculos ai lembra da palavra que diz assim quando já a figueira florescer essa geração não passará então a figueira é Jerusalém é o Israel Israel virou nação em 1940 então quem nasceu em 1940 é a última geração ai tu faz o cálculo então a gente está na última a escatologia tem essas coisinhas ai se tu fizer cálculo quem nasceu em 1940 tem quantos anos agora? hã? pois é uma geração a bíblia a bíblia é uma geração em média 100 anos 100 a 120 anos pode ser pode estar perto quem sabe quem sabe seja amanhã um lembra desse som? Raider tu nunca viu Thundercat? isso é da minha tempo é do meu tempo não é do meu tempo de vocês vocês não assistiram Thundercat nem rimem vai lá agora Apocalipse capítulo 14 para terminarmos porque a Uzi está preocupada com os adolescentes Apocalipse 14 eu acho que é verso 4 ah tá esse fala de santidade nós temos que ter santidade versículo 4 fala assim são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos são eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá são os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o cordeiro e não se achou mentira na sua boca nem mácula ele está falando o seguinte buscar viver uma vida correta não se compra santidade não se compra favor de Deus ah eu vou fazer tal coisa e Deus vai me olhar e vai dizer é agora esse é o cara não se compra porque Deus te ama de qualquer jeito independentemente mas se você o ama faça um esforço faça um esforço eu sei que não é fácil mas procura viver uma vida de santo sabe cuidado com as coisas da internet são armadilhas no meu tempo não podia ver uma revista da Avon só por causa do setor de lingerie não tinha internet parceiro hoje não Rubens o cara vai digita no celular e vê qualquer coisa mano internet é a porta do inferno mano tu tem a chave da porta do inferno no teu celular tu pode ver qualquer coisa colocar lá morte fulano mulher do jeito simples assim homem daquele jeito e isso com aquilo isso com aquilo animal tudo que tu quiser procurar na internet tu vai achar mas se tu não usar isso sabiamente tu podes cair em laço do diabo tu tem na tua mão um instrumento cara de bênção ou de maldição pra tua vida cuidado um alerta que eu faço pra você cuidado porque na minha geração pra eu ter acesso a pornografia eu tinha que ir lá no cara da banca de revista dar o por fora ele pegava a revista jogava pra baixo da banca pra eu de noite buscar isso eu tô falando de adolescente tá óbvio que dos 18 anos todo mundo tem acesso ao que quiser mas na adolescência era difícil ter acesso a pornografia hoje os adolescentes o pai chama o filho e pergunta filho eu queria conversar com você sobre sexo aí o adolescente pergunta o que o senhor quer saber hoje tá pegando irmão tá pegando tem que vigiar vaso tem que vigiar qualquer idade qualquer idade qualquer idade até casado 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 tu tem a disposição mas mesmo assim o cara safado quer vir lá vamos cuidar porque nós estamos esperando o noivo nós estamos nesse ano da espera e esse ano é um ano de expectativa é um ano de anseio é um ano de santificação de busca esse é o ano de esperar esse ano profeticamente eu falo a tua vida que representa o período do noivado é um tempo de buscar o senhor eu disse na última palavra que eu dei já terminei os versículos eu só quero ler para terminar o livro de apocalipse capítulo 19 deixa aberto aí no verso 5 tô terminando pode tecladear tecladear esse verbo não existe né tecladei eu tava pregando lá em Coracy e falei algo assim a vida cristã ela não é outside boats ela não é uns 100 metros ela é uma ultramaratona ela é sabe você já ouviu falar em ultramaratona ultramaratona de maratona de 40 quilômetros eu tô falando de 400 você já viu na internet maratona de 400 quilômetros de corrida os caras param só pra beber água senta e continua eles correm 400 quilômetros sem parar é ultramaratona é resistência absurda o cara vai só na toadazinha passa horas e horas ali só no não adianta olha tem dois tipos de crente na igreja dois tipos Bruna tem um cara que chega na igreja quieto tu vai falar com ele assim seja bem vindo irmão ele fala assim eu já tô um ano aqui você já viu gente assim quieto chega aqui na igreja senta ouve a palavra tá ali observando aprendendo se fazendo uma simbiose com a igreja ele tá fazendo uma simbiose ele tá querendo entender fazer parte ele tá quieto ali beleza tem aquele irmão que quando chega ele já chega chegando glória a Deus aleluia igreja ele vai na sala do pastor pastor eu vim aqui pra fazer a diferença quem é dessa antiga tu lembra daquele daquele moleque lá dos jovens como é que ele chamava ele que o pastor Celso queria até colocar ele como líder você lembra disso então o cara na igreja aqui no culto o cara tá grita aí tu fala é que esse cara é muito fogo né foi que deu um são e tal é que esse é o cara tu já chama pro cara tu já quer colocar o cara como líder na frente de todo mundo que tá aqui há 20 anos na igreja se todo mundo fica mordido o cara mal chegou o cara chega chegando senta lá com o pastor Fabiano pode colocar aí ministério pode colocar aí cara eu quero servir o Senhor Deus me salvou aleluia aleluia vou te fazer uma pergunta qual dos dois que fica na igreja pela tua eu tenho 19 20 anos de igreja 19 eu já vi muita gente assim eu já vi muita gente assim eu já nem me empolgo quando chega um parceiro daqui a um ano a gente conversa dois anos a gente conversa porque tem que tem que mostrar a fidelidade primeiro Rubens né se eu chegar e já só porque o cara faz barulho né ou seja irmãos mantenha o foco não adianta se empolgar muito não apocalipse 19 não é barulho não é velocidade é constância ok constância tá não adianta você ser ultra santo e na outra semana ultra pecador tem gente assim né tem uma semana que o cara eu vou pra cabana moleque dois dias na cabana três dias sem comer chocolate nem açaí não vou comer mais farinha agora eu sou o cara da santidade mano eu tenho medo de andar na rua e a minha sombra curar as pessoas eu tô o cara eu tô santo xê o cara fala em língua o tempo todo aí o cara passa uma semana duas assim numa empolgação aquilo vai passando daqui a pouco ele começa pô deixa eu ver isso aqui na internet eu não vou mais orar ai tô cansado daqui a pouco alguém liga o cara tá no pecado de novo a palavra de Deus fala sobre não sejam inconstantes eu não tô dizendo pra tu ser o santo dos santos e nem pra ti ir lá pro locomotivo irmão mantenha o equilíbrio na sua vida equilíbrio você vai errar e eu vou utilizar uma coisa você vai errar sempre não vai ficar santo de hoje pra amanhã certamente você vai cometer erros mas você precisa manter o equilíbrio na sua vida o que significa que se você quiser crescer numa vida espiritual de santidade tem que ser paulatinamente esqueça essa palavra paulatinamente é isso? paulatina paladino paladinamente é um paladino aquele arqueiro lá tem que ser paulatinamente porque você vai alcançar algo se você quiser alcançar um local especial de intimidade com o senhor faça isso gradativamente não queira fazer imediatamente tem gente que chega na igreja e já quer morar na chacra eu vou morar na chacra constância aleluia meu irmão já quer ir embora e eu estou me empolgando vamos lá verso 5 do 19 pra acabar é vamos lá é saiu do vós um trono exclamando dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos os que o temeis os pequenos e os grandes então ouviu uma voz de numerosa multidão como de muitas águas e com fortes trovões dizendo aleluia pois reina o senhor nosso Deus o todo poderoso alegremos nos exaltemos e demos a ele glória porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa a si mesma se ataviou pois lhe foi dada a vertice de línio finíssimo resplandecente e puro porque o línio finíssimo são os atos de justiça dos santos então vai chegar esse dia irmão das bodas do encontro da noiva uma numerosa multidão ah ah chegamos glória a Jesus estamos salvos eternidade vai chegar e a gente vai comemorar oh glória amém vamos orar levantai-vos aí da sua cadeira fim da palavra está para crasa você vá ioda eu sei vamos lá vamos orar pai em nome de Jesus eu te dou graças senhor pela tua palavra Jesus obrigado senhor por cada jovem adolescente que veio aqui que veio por uma razão ouvir a tua voz adorar ao senhor espero que a palavra do senhor tenha sido uma semente no seu coração que vai dar muitos frutos em nome de Jesus e quero também senhor que no próximo epicentro nós possamos encher esse lugar de jovens e adolescentes que precisam ter um encontro com o senhor que precisam ser salvos por ti de jovens de jovens de jovens